Música Despertam aqueles que dormem, as almas afritas, gritam por amor Nós somos geração eleita, o dever nos chama, digam em pé que sentou Alô jovens de Jacarapaguá! Alô jovens do Rio de Janeiro, eu quero convidação de vocês, novinha, novinho, bem, 12, 13, 14 De janeiro, às 19h30, nosso primeiro congresso jovem Será realizado na igreja TOF, localizada na rua Coronel William 148 Você não pode ficar de fora, terão dias inesquecíveis Não percam, nos dias 12, 13, 14, às 19h30 Com o tema, jovens, desperta! Ainda tempo! Fora a morte! Vem, viva o sonho do Senhor Vamos pegar o Seu amor Somos a gente...